Clube 17, fábrica de Madelon E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Eu tô bolado, tô boladão, bobina o DJ Alex, pabina só os patrão Eu tô bolado, tô boladão, bobina o DJ Alex, pabina só os patrão Vem pirainha, vem pirainha No par da 17 eu vou transar sem camisinha No par da 17 eu vou transar sem camisinha Vem pirainha, vem pirainha No par da 17 eu vou transar sem camisinha Rasta a ombrela, sobe a ombrela Rasta a ombrela que eu passo, eu passo, eu passo, eu passo sarrando nela Rasta a ombrela, sobe a ombrela Rasta a ombrela que eu passo sarrando nela Eu passo, eu passo, eu passo Sarro, 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 sarrando nela E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Eu tô bolado, tô boladão, bobina o DJ Alex, pabina só os patrão Vem pirainha, vem pirainha No par da 17 eu vou transar sem camisinha Vem pirainha, vem pirainha No par da 17 eu vou transar sem camisinha Vem pirainha, vem pirainha No par da 17 eu vou transar sem camisinha Rasta a ombrela, sobe a ombrela Rasta a ombrela que eu passo, eu passo, eu passo, eu passo sarrando nela Rasta a ombrela, sobe a ombrela Rasta a ombrela que eu passo, eu passo, eu passo Eu passo sarro, 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 sarrando nela